Irmão, irmã, digo isso humildemente e não para estar persuadindo ou tentar ganhar simpatia. As roupas que tenho são roupas que as pessoas me dão. O terno que eu estou usando, o Irmão Moore, estava comigo e eu o ganhei há quatro anos na Suécia. O par de sapatos minha esposa comprou para mim. Tem um outro terno lá que me deram na Flórida. Outro eu ganhei na Finlândia. Dois eu ganhei na Alemanha, ou não na Alemanha, mas na África. É daí que vêm as roupas. É o que as pessoas me dão. Algumas são usadas, isso é verdade. Ganhei um terno na Califórnia há cerca de cinco anos e eu o tenho usado desde então. E ele já tinha cerca de seis, sete anos quando o ganhei. Mas o que é isso? É bom o suficiente? Ele não tinha apenas um vestuário e aborçou alguém para ser levado. Mas que é isso? É bom o bastante. Ele nem mesmo tinha mais do que uma peça de vestuário e emprestou o sepulcro de alguém para nele ser posto. Eu poderia estar muito bem se tivesse ficado com todo o dinheiro que as pessoas me ofereceram, mas quero ser tão pobre quanto aqueles que vêm receber oração. Somos concidadãos do Reino de Deus. Não estou dizendo isso apenas por dizer. Estou dizendo porque quero que saibam, amigos, que o Reino de Deus não consiste de riquezas nesta terra, roupas finas. É um coração rendido a Deus. É onde Deus opera.